Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Dessa vez eu vou trazer aqui, ó, o Smart Gaga, tá? É uma versãozinha modificada aí do Smart Gaga que tá excelente, mano. Acho que é... das que eu postei no canal, talvez se não for a melhor, mano. Essa daqui é uma das melhores. É muito top, mano. Muito top. E ficou muito liso, rapaziada. Muito liso mesmo. Foi modificado toda, tá ligado? Quem modificou, rapaziada? Vou deixar um salve já pro... Lá pro canal do Red Global, tá? Vou deixar o link do canal dele aí, é... Fixado aí pra vocês, nos comentários, pra vocês ir lá. Dá uma moral pra ele que ele merece, rapaziada. Muito top demais, mano. Ó. Aí vai vir o instalador pra vocês, tá? Ó. Até vou começar de novo aqui, ó. Vai vir o instalador aqui, ó. Vamos baixar aí o instalador, tá? Normalzinho. Esperar ele carregar um pouquinho aqui, vai pedir permissão. Avançar. E tropa, se o emulador aqui pedir pro... Vai aparecer, talvez apareça pra vocês. O Windows tá protegendo o seu PC. Aí você vai clicar em mais informações e clica manter mesmo assim. Porque... É... O Windows reconhece como um programa pirata. E ele não quer aceitar, mas não tem nada de vírus, tá? Vai aparecer aqui avançar. Eu concordo. Avançar. Aqui você escolhe onde que você quer que vá o seu... No caso, o seu... O seu Smart Gaga, certo? O meu eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Pronto. Avançar. Iniciar. Espera ele instalar, beleza, rapaziada? Espera ele instalar normal aí, tropa. E nós vamos... Vamos que vamos, rapaziada. Bora ver como que tá esse Smart Gaga, mano. E aparentemente, tá muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo. Assim, a interface dele toda ficou... Assim, pelo que eu vi, ficou perfeita, tropa. E eu vou passar aqui o meu feedback pra vocês. E vocês verem aí se vocês querem baixar ou não. Mas tá top, rapaziada. Esse Smart Gaga ficou... Ficou zerado, rapaziada. Top mesmo. Você que não é inscrito aí do canal, rapaziada. Se inscreve aí, mano. Tá sempre trazendo os emuladores. Melhor emulador aí pra vocês jogarem, mano. Free Fire. Esse daqui é dedicado ao Free Fire. Então, dá essa moral. Se inscreve no canal. Compartilha os vídeos. É muito importante vocês compartilharem. Porque muitas pessoas, rapaziada, querem jogar o Free Fire e não podem. Porque jogam no PC fraco. Entendeu? Porque isso e aquilo. Então, dá essa moral, rapaziada. Beleza? Ó, deu uma travadinha. Mas é normal. Ele já destrava, ó. E já tá de boa de novo. Pra ele finalizar aqui, ó. Pronto. Apareceu isso daqui, rapaziada. Ó. Vai aqui. Se você quiser ativar a Super Sense. Você clica aqui, ativar a Super Sense e sai. E fecha. Isso daqui, ativar a Super Sense, rapaziada. É tipo um regedit dentro do emulador aqui que eles colocaram, tá? Foi colocado aqui dentro do emulador, tipo um regedit. Se você quiser, você deixa. Eu não vou, praticamente, não vou deixar, não. Beleza? Aí aparece isso daqui pra você, ó. Vai aparecer o canal do Red Global Gamer, que é aqui, tropa. Vocês clica aqui. Vai lá e se inscreve. Aqui do Help Tutor. Eu não conheço o Help Tutor, mas deve ser. Deve ser top também. O JC, mano. O JC é meu parceirão, rapaziada. O JC é top demais. Então, passa no canal dele também. Se inscreve lá no canal dele. Que é só conteúdo insano, rapaziada. Ele tá trazendo aí só uns conteúdos top pra vocês. Beleza? Aí, beleza. Ele se inscreveu lá, beleza. Pode fechar. E aí, aqui tá o atalho do emulador. Fica aqui. Ele já vai abrir normal, tá? Espera ele carregar aqui pela primeira vez. Ele vai iniciar um pouquinho demorado, mas mesmo assim não é tanto. Permitir acesso. Ó. Olha isso, rapaziada. A interface toda, mano. Perfeito, tropa. Perfeito, entendeu? Perfeito. Ó, as configurações. Vou ensinar vocês a configurar certinho aqui, tá? Ó, vocês vêm aqui. Em settings. Ó, rapaziada. Aqui o meu tá em inglês. Vou colocar português, tá? Dá um salvar. E não vou reiniciar agora. Settings de novo. E aqui, ó. Aqui no Android, esse simulador, ele já veio no 4.4.2. Então, não adianta colocar 7, porque ele não vai aceitar, beleza? Aqui você coloca a resolução do seu PC ou do seu monitor. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Tá? Se tiver no PC, coloca aqui. Se quiser colocar no PC, coloca ali. Beleza? Aqui, CPU. Eu indico você deixar no alto. Mas, se ver que tá travando, dando lag, coloca no 1 aqui, rapaziada. Porque no alto, ele vai reconhecer o que é melhor pro seu PC, certo? Mas, se ver que tá travando, coloca no 1. Aqui no RAM, coloca 512 ou 256. Coloca 512 que fica top. Aqui, sempre DirectX, tá? A não ser que vocês aí tenham um PC mais forte. Que tenha uma placa de vídeo aí. E vocês colocam a PGL, beleza? Mas, quem não tiver, deixa assim. Gráficos independentes, tá? Esse emulador já vai ser setado. Já vai... A hora que você baixar, já vai estar setado. O Asus ROG Phone, tá? Não tá na interface aqui, mas já tá setado, beleza? Aqui você... Eu indico você... É pro Free Fire, tá? Mas, eu indico você não mexer aqui. Deixa normal do jeito que tá. A não ser que você tenha uma placa de vídeo. Que você deixa mais top aí, beleza? Ou deixa no alto aqui, que já fica top. Fechou? Dá um salvar. Reiniciar o emulador. A hora que você reiniciar, já vai estar com a interface diferente aqui. Um pouco maior. Beleza? Ó, já vai iniciar aqui um pouco mais rápido. Como é a segunda inicialização do emulador. Aí, você quer baixar o Free Fire, fi. Entra aqui. Tá ligado? Ó, existente. Coloca o seu e-mail. E, rapaziada, já voltei, tá? Já entrei na minha conta aqui, ó. Já vamos mexer aqui nas configurações aqui do... Do Smart Gaga, tá? Vou deixar aqui no padrão mesmo, ó. Tá aqui no padrão. Tá no último, mas vou deixar no padrão. Aí, se você quiser mexer aí, você mexe, tá? Ó, sensibilidade. Eu só puxei o geral aqui no zero, tá, rapaziada? Quem quiser copiar aí, ó. Fica à vontade, tá? Ó. Vou diminuir só o HUD e o tamanho aqui, tropa. Porque ser HUD muito grande é... É o mais esquisito, mano. Esse botão aqui eu coloco em cima desse aqui, ó. Tá? Deixa assim mesmo. Esse daqui eu diminuo. Eu diminuo. Eu diminuo. Eu entrei aqui numa continha aqui, tropa. De... Criou uma continha de iniciante. Só pra mim... Pra mim testar o emulador mesmo, tá? Parado aqui eu diminuo. Mas eu não uso. Esse aqui também não uso. Tiro pra cima. Esse aqui também não uso. Tiro pra cima. Esse aqui deixa aqui mesmo. Esse aqui tira pra cima. E... Então, salvar. Volta aqui. Presta atenção, rapaziada. Ó. A interface ficou muito top, né, mano? Muito top, rapaziada. Deixa aqui, tá? Isso aqui é assim mesmo. Aqui, um, dois, três. É, tá normal. Aqui eu vou puxar aqui. Não, aliás. Isso daqui, aqui. Esse aqui eu vou deixar aqui mesmo. Aí. Aqui eu vou deixar aqui mesmo. Ó. Botão de tiro, rapaziada. Ó. É essa caveirinha, mano. Ficou muito da hora, tropa. Essa caveirinha aqui é o botão de tiro. Agora... E aí é o... É aqui. Aqui. Aqui é o caps. Mas cadê o caps? Tá... Tá usando... O caps. Aqui o caps. Aqui. E eu acho que é isso, tropa. Agora vamos testar, né, mano? Tropa, ficou muito bravo, mano. Muito bravo. Meu parceiro. Ficou muito bravo, mano. Vamos ver se dá pra entrar aqui no Contra Squad. Não dá pra entrar porque não tem level, né? Bom. Tá no treinamento também não dá, né, tropa? Tá no lado do clássico mesmo. Vamos ver se ficou bravo, rapaziada. Ficou top. E bora lá, mano. Bora lá. Que musiquinha chata da miséria é essa? Não vai aparecer pra vocês que eu tirei a música. Vou aumentar um pouquinho a geral aqui. Ó, tropa. Ficou top, mano. Ó. O emuladorzinho ficou top, rapaziada. É isso, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, mano. Até a próxima, beleza, rapaziada? E, mano, se vocês quiserem um vídeo jogando no emulador, aí vocês me falam que eu vou trazer um vídeo jogando no emulador, tá? É nóis. Obrigado por assistir. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. Obrigado.